E eu tô morrendo de inveja, porque eu escolhi a melhor sobremesa. Gabi não queria dividir, vai dividir. Ela sempre pede a melhor sobremesa, ela pede mais rápido e você é obrigada a escolher outra sobremesa. Mas são todas muito gostosas. Ela não pede dividir, mas vai dividir sim. Não, eu tô dividindo. Não, mas ela não queria dividir. Ela falou que só podia pegar um pedacinho. Não tem essa opção aqui. É porque eu gosto de coisa crocante. Número um, Khozma. Número um, Khozma. Número um, Khozma. Número um, Khozma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.